Bota pra nós assim, ó E a galera sempre Eu tô aqui, que eu tô aqui, eu tô aqui. E aí, que eu tô aqui. Eu tô com a gente. Cacatinho, que eu tô aqui. Carnaval, né? Cacatinho! Tá beijando, tá beijando. Carnaval, né? Carnaval. Carnaval, né? O que é isso? 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 O que é isso?